Bom, e em Paranaíba, o IBGE abriu o processo seletivo com 47 vagas. Quem for aprovado poderá ter uma renda mensal superior a R$ 2.000. O repórter Alex Santos traz os detalhes. O IBGE lançou o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal para realizar o Censo Demográfico 2021. Em Paranaíba, foram ofertadas um total de 47 vagas com remuneração entre R$ 1.700 a R$ 2.100. As vagas oferecidas são para agente censitário municipal, uma vaga, agente censitário supervisor, cinco vagas e recenseador, 41 vagas. Os níveis de escolaridade são ensino médio e ensino fundamental completos. As inscrições serão feitas apenas por meio do site www.cebrasp.org.br de 19 de fevereiro a 15 de março para as funções de agentes e no período de 23 de fevereiro a 19 de março para a função de recenseador. A data para a realização das provas será nos dias 18 e 25 de abril, obedecendo todas as medidas protocolares de prevenção e proteção à saúde dos candidatos.